Fala investidores, beleza? Investir somente em fundo imobiliário, vale a pena ou não? É viável ou é prejuízo? Nesse vídeo aqui eu vou comentar esse tópico e vou falar também se eu tivesse investido todo o valor que eu tenho hoje somente em fundos imobiliários, quanto de dividendo eu já estaria recebendo. Let's go! Como vocês já sabem aqui, fundos imobiliários é um dos ativos que eu mais curto e muitos de vocês se perguntam Pô, por que você gosta tanto de fundo imobiliário e não investiu nele antes? Não colocou todo o seu aporte em fundos imobiliários? Por que você investe em ações, em ETFs ou em ações do lado de fora? Vou explicar aqui agora. Antes de tudo, deixa o seu like aí e comenta aqui embaixo qual é o seu ativo preferido, se é ação, fundo imobiliário, ETF ou renda fixa. Deixa aí que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Então bora lá, antes de eu fazer o meu cálculo aqui de quanto eu estaria recebendo de dividendo se eu tivesse só investido em fundos imobiliários porque no vídeo passado eu falei quanto eu recebi de dividendo, que foi um recorde, o vídeo tá aqui e se eu tivesse só investido em fundos imobiliários, esse valor seria muito maior. Mas antes de eu fazer esse cálculo aqui, eu vou falar o porquê que eu não investi em fundos imobiliários se é viável alguém ter uma carteira só de fundos imobiliários. Primeiramente, na minha opinião aqui, se você tiver uma carteira só de fundos imobiliários, sim, eu acho viável acho completamente plausível e possível alguém ter uma carteira só focada em fundos imobiliários porém é o seguinte, você vai estar exposto apenas a um único ativo então seria interessante você ter, no mínimo lá, coisa de 15 a 20 fundos na sua carteira pra você estar bem diversificado porque, se exemplo, você tem uma carteira só de fundos imobiliários e aí você tem 10 acontece de um fundo dar problema, troca de inquilino, ou ele não paga aluguel alguma coisa acontece, você vai ter 10% da sua renda comprometida é uma porcentagem alta agora, se você tem questão de 20 fundos e aí um dá problema você vai ter só 5% comprometido já é uma exposição menor então, quanto mais fundos você tiver na sua carteira que é só focada em fundo imobiliário melhor é mas também não pulverize porque se você aumentar muito a exposição em vários fundos acontece de você não ter mais um ganho significativo de diversificação na questão de segurança e outra coisa também quando você investe só em fundos imobiliários a chance de você ter um ganho exponencial no sentido de uma valorização é menor do que as ações porque ações são empresas empresas podem se alavancar geralmente a empresa pode pegar aqui um valor alto dela contrair uma dívida pra fazer um investimento e lá na frente ela crescer ou seja, ela tem chances maiores de crescer exponencialmente porque o fundo imobiliário não pode pegar dívida essa é a diferença do fundo imobiliário pra empresa nesse quesito então a chance de uma ação subir é maior do que de um fundo tá aí porém na minha visão aqui é muito interessante você estar diversificado entre ações e fundos imobiliários porque você consegue pegar um pouco dessa valorização das ações e ter aqui o seu seguro, seu portfólio de seguro caindo rendimento todos os meses na sua conta eu acho mais interessante ainda uma pessoa que já tem uma idade mais avançada já tem um patrimônio legal, ela alocar tudo ou quase tudo em fundos imobiliários isso não é recomendação, tá? tô dando só minha visão porque o fundo, pra quem já tá perto lá de se aposentar mesmo vai dar aquele rendimento mais frequente, mais seguro pra quem quer tá vivendo já de renda no meu caso, se, sei lá, daqui 50 ou 40 anos eu pegar todo o patrimônio que eu tiver aqui eu posso transferir pra fundos e viver dos dividendos do fundo o que vai ser uma renda mensal ou não, eu posso continuar nas ações e ter a minha carteira aqui como eu já tenho de fundos dando pra mim todos os meses e agora vocês devem estar se perguntando por que que eu não invisto mais em fundos imobiliários como eu já disse aqui eu tô compartilhando meu processo de aprendizado no mundo dos investimentos atualmente eu tô fazendo um curso e lendo um livro mas no começo eu não conhecia fundos imobiliários naquela época por isso que eu tenho mais BDRs do que fundos imobiliários se você me perguntasse agora se eu tivesse começando eu provavelmente por mais por gostar mais do fundo imobiliário teria um patrimônio maior em fundos e assim, uma coisa que muita gente não tem muita noção que assim, mercado de investimento é muito psicológico embora tenha todo o lance dos cálculos matemáticos e tal é muito psicológico o mercado em si quando eu digo mercado são todos os investidores da bolsa é muito emocional às vezes sai alguma notícia e a empresa continua boa só que por causa de uma notícia alguém falou alguma coisa as cotas caem então é muito emocional qual é o lance do fundo imobiliário que é muito bom? ele cai dividendo pra você todos os meses na sua conta e aí pode acontecer o seguinte embora a sua cota possa estar caindo em determinado momento você ter aquele rendimento cair na sua conta faz um efeito psicológico muito positivo pra quem se abala muito eu no meu caso não me preocupo muito mas esse é meu perfil tem gente que é mais conservadora tem mais medo por isso que é importante você ter um fundo imobiliário te pagando dividendos todos os meses que alivia esse lado mas dando aqui a minha opinião sobre uma carteira só de fundos imobiliários eu acho sim plausível acho sim válida porém tem que diversificar e escolher bons fundos lá e tá acompanhando é uma carteira que vai sim dar um bom dividendo mensal se você tiver um aporte legal lá vai dar um dividendo super gordo pra você viver lá de boa agora fazendo os cálculos aqui da minha carteira eu tenho vou gravar aqui a tela pra vocês verem aí a gente faz os cálculos certinho vou fazer lá no PC bora lá atualmente agora nessa data de hoje eu tô com 25.110 reais e 49 centavos eu vou pegar esse valor e aportar no fundo MXRF11 aportar não né simular aqui que eu estivesse aportando esse valor agora no MXRF11 e vamos ver quanto de dividendo eu estaria recebendo mensalmente eu vou calcular aqui os três últimos dividendos que o MXRF11 pagou bora lá pro PC então seguinte essa aqui é a nossa planilha aqui vai ser o valor que a gente vai colocar de quanto eu investir aqui vai ser o rendimento que a gente vai receber aqui é o nome do fundo o preço atual a gente vai colocar aqui já já melhorar arrumar isso que tá 9 então vamos lá no Estados Invest pegar aqui o valor atual 9,79 olha só tá crescendo um pouco hoje infelizmente tá subindo bastante é bom quando cai pra gente comprar mas enfim bora lá vamos pegar o valor aqui 9,79 e colocar aqui preço atual 9,79 beleza aqui é o dividendo atual vamos ver quanto é que foram os últimos do dividendo que ele pagou temos aqui ó 10 aqui foi 11 11 aqui 10 e aqui 9 e 9 vamos pegar aqui o valor de de 9 centavos vamos utilizar ele aqui e agora a gente vou colocar aqui quanto eu tenho atualmente que é o valor que eu falei pra vocês 25.110,49 beleza com o dividendo atual aqui de 9 centavos conseguimos quantidade de 2.564 e por mês a gente vai receber 230 reais e 76 centavos seria bem maior do que atualmente eu já recebo vocês viram no último vídeo que foi o valor de 70 reais agora vamos fazer uma simulaçãozinha aqui se a gente mudar apenas 1 centavo no dividendo pra vocês verem a diferença que isso faz vou colocar aqui ó tá 9 vamos passar pra 10 com 9 recebe 230 agora com 10 olha só a diferença 256 reais 1 centavinho fez essa diferença toda 1 centavo vamos ver aqui com 11 pra ver como é que ficaria essa brincadeira bora lá vou colocar aqui 0,11 centavos enter 282 pra vocês verem que 1 centavinho quando o fundo resolve pagar 1 centavo a mais já faz uma grande diferença por isso que muita gente fica contente quando aumenta 1 centavo algumas pessoas não entendem mas quem tem muito dinheiro investido sabe que isso dá uma diferença muito grande e pra você que quer essa planilha aqui tá lá no meu instagram tá fixado um stories lá com um link pra você esse aqui planilha às vezes acontece de dar um erro porque é muita gente tentando baixar ao mesmo tempo mas se você não conseguir na hora tenta sei lá de noite de madrugada que provavelmente você vai conseguir e fazendo a simulação básica aqui com o valor que eu tenho atualmente que é 1421 reais vou colocar aqui no preço atual 9,79 com o dividendo de 9 centavos dá 13,5 que é bem o valor próximo do quanto eu tô recebendo atualmente desse fundo então como vocês viram é um valor muito legal se eu tivesse investido todo o meu patrimônio só no MXRF11 estaria me dando isso aí porém diversificação é importante a gente só fez uma brincadeira aqui não façam isso pelo amor de Deus como eu já disse em outros vídeos aqui meu objetivo é ter em média 60% da minha carteira em fundos mas eu quero assim ter algumas ações pra conseguir um dividendo também enfim se vocês curtiram esse vídeo aqui de verdade mesmo deixa o seu like aí se a coleção é muito importante pro canal vamos continuar estudando continuar investindo até nossa liberdade financeira beleza? tamo junto demais e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.